Coração vagabundo, espírito aventureiro Minha casa é o mundo, sou pião, sou violeiro Não tenho parada, não esquento cadeira É tanta viagem que nem da bagagem eu tiro a poeira Me viro sozinho, feito um pássaro preto Aquele passarinho que nunca faz ninho, pega ninho feito Sou bom de conversa, só quero que é meu Dá pra nascer no mundo quem teve nos braços mais mulher que eu Já tive Goiana, tive Maraense, tive Acreana e Tocantinense Já tive Paulista e Mato Grosso e a Pernambucana Tive Carioca, tive Paraense, já tive Gaúcha e Paranaense Tive Capixaba, Sumato Grosso e a Paraibana E pra quem duvida, tive mais ainda Uma Amazonense, parecia Índia Vixe Baianinha, que coisa mais linda, tive Cearense Uma Potiguá, uma Mapaense Uma Lagoana e Catarinense Uma Sergipana, já passei Mineira E nenhuma delas me botou coleira Me virou sozinho, feito um pássaro preto Aquele passarinho, que nunca faz ninho, pega ninho feito Sou bom de conversa, só quero que é meu Dá pra nascer no mundo quem teve nos braços mais mulher que eu Já tive Goiana, tive Maraense, tive Acreana e Tocantinense Já tive Paulista e Mato Grosso e a Pernambucana Tive Carioca, tive Paraense Já tive Gaúcha e Paranaense Tive Capixaba, Sumato Grosso e a Paraibana E pra quem duvida, tive mais ainda Uma Amazonense, parecia Índia Vixe Baianinha, que coisa mais linda, tive Cearense Uma Potiguá, uma Mapaense Uma Lagoana e Catarinense Uma Sergipana, já passei Mineira E nenhuma delas me botou coleira Uma Fã E chingi Mapaense Uma Fã E chingi Mapaense E Nummer коман Evana Cotango Obrigado.